Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a música do Pesso Pluma com a Anitta ao vivo no TikTok, não é o Awards? Live Fest, Live Mix Ah, o festival do TikTok que teve hoje, tá? Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora conferir a esta, a este ao vivo Ele tá com o playback meio estranho, né? Mas ela tá com o playback não, ele tá com a base, provavelmente mas acho que ficou meio estranho, ele não tá batendo direito Parece que tá abrazada Nossa, ele canta muito mal ao vivo, pelo amor de Deus Coisa horrível Caralho, meu Deus, ele canta muito mal Credo, gente Nossa, ele tá tomando muito papel, né? Caralho, gente, eu já com a ideia, então Se canta assim, eu já com a ideia, né? Ó, mas ela tá mandando muito bem, é ele que canta mal Poderia ser um erro na base, alguma coisa, mas não é Ele que cantava mesmo Maravilhosa, Anitta maravilhosa, como sempre, perfeita, né? Acho que o foco não tá muito bem focado, né? Mas tudo bem, e eu também tô feinho, porque eu tô cansado Mas assim, rainha, né? Gente maravilhosa, não tem nem o que falar Arrasou, mandou muito bem, como sempre, né? Anitta, rainha, dona do mundo, né? É isso, obrigado a todos que estão assistindo, espero que vocês tenham gostado Mas ele canta mal Ele, nossa, cantou muito mal Tá? Mas enfim, ela, né? Arrasou, como sempre Sempre perfeita Perfeita É isso, obrigado a todos que estão assistindo Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau Tchau